Didi, como está a preparação da equipe para esse jogo contra o Vila Nova? O Vila Nova que vem de uma vitória contra a Ponte, o Botafogo que vem de uma vitória em casa também, como está a equipe para esse jogo? A equipe está preparada, tivemos pouco tempo para treinar depois do jogo contra o São Bento, mas estamos todos preparados para fazer um bom jogo amanhã. O Vila Nova está na parte de baixo da tabela, hoje uma acima da zona de baixamento, mas vem de uma vitória contra a Ponte Preta, é um adversário que o Botafogo tem que ter cuidado, tem que respeitar, como tem que ser o comportamento do Botafogo contra o Vila Nova? Sabemos a dificuldade que é jogar aqui contra o Vila Nova, temos que respeitar, mas também temos que se impor dentro de campo e em busca da vitória. Didi, você estava ficando fora até do banco de reserva, você ganhou uma posição no último jogo com a suspensão do Leandro Amaro, agora o Leandro Amaro está à disposição também, a zaga tem o Luiz Otávio, tem o Plínio, tem o Léo Gregório, o Nailor, como que é essa disputa entre vocês, zagueiros ali? É uma disputa sadia, todos vêm trabalhando forte para ter oportunidade e quando tem a oportunidade tenta fazer o melhor para ajudar o Botafogo e a decisão agora é do professor Emerson Maria, tenho certeza que quem colocar para jogar vai se desempenhar o máximo possível. Didi, e a defesa assimilou o trabalho da Emerson Maria, três jogos sem sofrer gol, é a primeira vez na competição que o Botafogo fica três jogos sem sofrer gol, o que se deve isso, Didi? Mas é tudo fruto do trabalho, a gente trabalha forte desde que o professor chegou, o nosso time assimilou bem o trabalho dele e está aí o resultado nos jogos.